Música Nesta quarta-feira, 20 de agosto, o TJ acompanhou a reunião do Coletivo de Mulheres da UFRJ no Teatro de Arena Carvalho Neto. O grupo se apresentou às novas alunas, buscou entender as demandas de quem acabou de chegar e deu as boas-vindas. Foi a primeira vez que o evento aconteceu no campus da Praia Vermelha. Eu faço parte do Coletivo de Mulheres da UFRJ, que é um coletivo auto-organizado, ele já existe há mais ou menos uns três anos. Ele surgiu num grupo do Facebook com algumas meninas, prioritariamente da UFRJ, começaram a se organizar para fazer discussão de gênero contra os trotes opressores que aconteciam na faculdade na época. Ainda acontecem, mas hoje a gente se organiza para combater esse tipo de práticas. E com o tempo esse coletivo foi crescendo, foi se ampliando para os outros espaços da universidade, como ele existe hoje também na Praia Vermelha. Ele se reúne pelo menos uma vez por mês, que as reuniões têm acontecido. E já organizou algumas intervenções, algumas atividades práticas, como o Cineclube, o Samurá, que estreou um pouco antes das férias. A gente já fez intervenções nos espelhos da universidade, também levantando a questão de gênero e opressão contra a mulher. A gente já fez algumas denúncias sobre casos de violência direta mesmo à mulher aqui no campus da Praia Vermelha mesmo, por exemplo, no início do ano passado. Teve três casos de assédio, dois aqui no campus, no restaurante Caldeirão. Um no ponto de ônibus, que teve funcionários da universidade que viram, não fizeram nada. A gente teve que lançar nota de repúdio, levou para o consune. Mas ao mesmo tempo que o coletivo se organiza para trazer essas discussões e tentar soluções para esses problemas, a universidade, enquanto instituição, não se manifesta, então uma das brigas principais do coletivo é trazer esses casos à tona para que a gente tenha um retorno, uma resposta. A gente costuma divulgar nos grupos do Coletivo de Mulheres da FRJ, que é um grupo do Facebook, grupo de discussões do Coletivo de Mulheres da FRJ no Facebook. Tem a página também, para quem quiser seguir e curtir, que é a Coletivo de Mulheres da FRJ. E sempre tem enquete perguntando para as meninas o dia melhor para elas se reunirem, o horário. A gente costuma tentar fazer em cada campus, para discutir as demandas de cada local.